Oi, sou Jacera Mendes, sou palestrante, treinadora de pessoas e também sou empresária. E hoje eu vim aqui te dar um presente, um vídeo que vai trazer um conteúdo que vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza que um dia você teve medo de falar em público, talvez esse esteja o teu maior medo agora. Pois deixa eu te falar, nesse vídeo aqui você vai entender porque que esse medo tá aí instalado na sua mente, porque que ele tá te impedindo de crescer mais. Não se preocupe, eu não vou ocupar mais o teu tempo, então se fez sentido pra você o que eu te falei, dá o play aqui e assiste o vídeo. Então o que é raiz de rejeição, Jac? Esse livro aqui é um livro extraído, o nome é de homônio, tá? Da Joyce Meyer, uma escritora cristã, evangélica. Então esse livro, ele tem toda essa passagem de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, mas também muito baseado em leituras bíblicas. E ela diz assim, Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma que abrirá uma porta. Por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer o espírito de rejeição, que governará a vida de uma pessoa. Há muito poucas pessoas que não seriamente afetadas pela rejeição quando adultas. Quais são as causas da rejeição? O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo o que? Acontece coisas, acontecimentos e experiências na nossa vida. Que essas experiências ficam feridas da nossa alma. E pra quem acredita em Jesus e 100% aqui disse que acreditava, somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo é essa carne aqui. A alma onde estão nossas emoções e nossas sensações. E o espírito é o que a gente consegue ter intimidade com o Espírito Santo. É o sopro divino que, quando Deus cria o homem, ele faz sopro de vida. E o que acontece? Está aqui eu, nas minhas experiências de vida, e acontece alguma coisa. E essa alguma coisa está aqui carimbada e tem uma pequena ferida. E a partir daquilo, o diabo, e pra quem não acredita nele, a tua mente, começa o quê? Começa a reforçar cada vez mais em cima daquela ferida. Então, a partir de agora, tudo que você vai focar, vai ser focado naquela sua ferida. E o que antes era assim, agora vai ficar um buraco gigante. Entende isso? Vamos pra frente. O que são essas causas de rejeição? Como é que eu tenho raiz de rejeição? E aqui, eu vou explicar cada uma pra vocês, e depois a gente vai ter a oportunidade de marcar o que aconteceu na nossa vida. E depois a gente vai ter a oportunidade de ver os resultados que isso está trazendo na minha vida. Primeira dela é gravidez indesejada. Se eu fui um bebê que não era desejado pelos meus pais. Mas como é que eu sei, Janssi, se eu não fui desejada pelos meus pais? Desde a nossa barriguinha, e as minhas que estão grávidas, desde quando a gente está na barriguinha dos nossos pais, ali a gente já está sentindo. Tudo que nossa mãe sente, tudo que o nosso pai sente, está passando pela gente. Então, tem bebês que desde a barriga, no ventre da mãe, ele já escuta o sofrimento da mãe, ele já escuta aquela angústia. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. A vida da mulher moderna contemporânea, que agora é engravida e quando engravida começa a chorar, porque não era isso que ela queria nesse momento. Não é assim? Faz sentido? Se você foi um aborto desejado ou tentado. E aí, talvez, você estava lá no ventre e você não sabe de nada. Mas tem gente que escuta isso. Escuta. Eu só casei com você porque você engravidou. Por mim, você tinha tirado isso. Não é assim? A tua avó falou pra mim que era pra mim te tirar, mas eu que te quis. Às vezes, a mãe, pra ajeitar algo, ela conta esse tipo de história pro filho. Eu já escutei mães falando isso. E assim, não porque era uma mãe ruim, porque na cabeça dela ela estava contando, filho, eu te amava, mas a tua avó queria que eu te tirasse. Entende? Se você for uma criança nascida com o sexo errado, que sexo errado é esse já? Sabe aquela mãe que queria menina e vê um menino e quando a criança nasce, ela diz assim, ah, mas eu queria, era uma menina. Eu tinha comprado tudo de menina, já tinha o nome de menina. E você fica escutando. Escutando. Às vezes, sua mãe ou seu pai conta essa história não querendo te magoar. Às vezes, ele conta assim, ah, filho, quando a gente soube de você, a gente queria muito menina, mas depois a gente te amou como sempre. Olha o que você escuta, entende? Olha o poder da palavra, porque uma vez a palavra lançada, aquilo faz o quê? Fere a tua alma. E a gente vai perceber que uma vez que você tem uma raiz de rejeição, qualquer série de acontecimentos da sua vida vai reforçar essa raiz de rejeição. Comparação com outro irmão. Isso aqui, eu acho que 80% das famílias têm. Teu irmão é assim, teu irmão é assado. Por que tu faz isso? Meu Deus, menina, tu é muito ruim. Olha tua irmã. Olha teu irmão. Não é assim? Só o que a mãe quer. A mãe só quer te educar. Porém, ela te educa comparando com outro irmão. Gente, quando eu tive meus filhos, eu já sabia desse conhecimento. E aí, eu tive um bebê prematuro. Eu não sei se vocês sabem. E a gente vai já chegar aqui no caso dele. E quando esse meu bebê prematuro, ele passou dois meses na UTI, e ele nasceu muito, muito, muito pequeno. 29 semanas. Ele era tão pequeno que a gente conseguia ver todas as veias dele. A pele dele ainda era transparente. Sabe? Quando aquele girino, literalmente, a pelezinha branquinha para depois... O meu filho, literalmente, ele tinha pele muito fina. E o que foi que aconteceu? Quando ele saiu da UTI, ele tinha um quilo... Um quilo e seiscentos. Um quilo e seiscentos. E ele ainda era muito pequeno. Então, todo mundo que fosse olhar meu filho, ia ver um bebê muito pequeno. Ia ser um bebê de três quilos. E aí, durante muito tempo, a minha sogra, a minha mãe, o meu sogro, o meu pai, eles, para proteger o meu filho, antes da pessoa chegar para ver ele, eles diziam o quê? É porque ele nasceu prematuro. Eu vi uma vez, eu vi duas vezes, na terceira vez, eu disse, ó, 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 parou com essa história. Não é para estar contando essa história dele para ninguém. Não que ele não vá saber ou coisa do tipo. Por quê? Porque eu sei que, se eu reafirmar isso, desde pequeno ele vai crescer o quê? Ah, eu sou prematura, então eu sou frágil. Entende? Então, não porque elas estavam fazendo por maldade, mas porque elas queriam proteger ele. Mas ele não estava à pressão de proteção. O problema não era com ele, era com quem fosse julgar. Então, por que eu ia estar reafirmando para o meu filho que ele era pequeno, frágil? Entende? Adoção. Se você for uma criança adotada. Já, sim. Mas eu sou adotada e eu sou super feliz com a minha vida. Meus pais adotivos me amam muito. E eu tenho certeza disso. Mas na tua cabeça não sai o quê? Por que minha mãe me abandonou? Adulta, racionalmente, a gente racionaliza tudo, mas o nosso inconsciente está lá. Por que minha mãe não quis? E o que eu tive de ruim? O que eu tenho de ruim? Eu sou tão ruim assim para a pessoa não gostar de mim, para a minha própria mãe me dar. E, às vezes, a mãe sabe que a outra família ia cuidar muito melhor. Fez por amor. Percebe? Só que como é que a gente se sente? Abandonada. Abandonada, que é a próxima característica. E o abandono aqui não é abandono só de lá, de te deixar, de te doar, enfim. Às vezes, um abandono, sabe como? Sabe quando a gente esquece o nosso filho na escola? Que o menino sai 11h30 e você chega lá 1h30, duas horas? Não porque você esqueceu, mas porque teve aquela reunião que você não conseguia sair. Como é que teu filho se sente? Abandonado, esquecido. E isso é tão forte para mim porque eu estou indo lá extremamente saudável. Sabe, família de margarina mesmo? E o meu pai trabalhava loucamente, loucamente. E se meu pai teve um erro, foi aqui, ó. Eu saía da escola 11h15, 11h20. Primeiro eu tinha que esperar meu irmão até 12h20. Estava tudo certo. Por quê? Porque tinha aquela galerinha ainda ali esperando os outros irmãos. O problema começava a acontecer que quando 12h20 meu irmão saísse, meu pai ia chegar 1h, 1h30. Eu cheguei a ficar lá até 2h30 da tarde. E era tão angustiante que eu lembro como se fosse hoje desse dia. depois que todo mundo da manhã vai embora, que a galera da tarde chegava, o porteiro já não deixava a gente ficar na porta. Então, tinha que ficar ali do lado do porteiro. Ou seja, todo mundo da tarde via eu e meu irmão lá sem meu pai chegar. Sabe, os últimos da escola a sair, eu lembro desse dia. E eu lembro mais ainda que o telefone da secretaria tocava e eu estava esperando que fosse meu pai dizer o quê? Estou chegando. Estou chegando. Ah, é porque meu pai era ruim? Não. Ele só estava trabalhando para dar o melhor para mim. Mas a minha cabeça de criança é o quê? Eu fui abandonada. Esqueceu de mim, literalmente. Percebe? A morte de um ou ambos os pais. Uma criança, quando a mãe ou o pai morre, como é que ela se sente? E a Kenya deu um show ontem quando ela contou essa história. Eu não me sinto pertencente àquela família. Quem não se sente pertencente se sente o quê? Abandonada, rejeitada. Quando a mãe ou o pai morre, a criança fica sem vínculo no mundo. Olha o tamanho dessa raiz de rejeição. Abuso. Abuso físico, verbal, sexual, emocional e também privação de amor. Aqui a gente já começa a estar na fase adulta. E quando a gente está em relacionamentos abusivos, quando a gente está em relacionamentos onde a gente apanha, literalmente. Onde todo dia a pessoa está dizendo para a gente o quê? Tu não presta. Tu é feia. Eu estou te batendo. Por que tu fez isso? Olha o que que isso vai mexendo dentro de você. Agora, pega isso, gente. Imagina que uma pessoa que sabe que é adotada lá em França e já cresce com toda uma raiz de rejeição, a pessoa começa a namorar com um cara casada, com um cara que abusa ela emocionalmente. Fala para mim que se uma ferida que já estava na alma dela, o que esse cara faz? E ela, por vício emocional e por querer ser amada, fica naquela situação ali, ele rasga a alma dela no meio. Não tem, não tem, sucesso nenhum que venha de uma pessoa dessa. Ela não nem tem tempo de pensar nisso, porque tudo que ela quer, o quê? Você salva. Percebe isso? Privação de amor. Está lá você criança e toda criança quer ser o centro das atenções, toda criança quer ser amada. E o que que acontece? Com o pai que está na vida no automático, trabalhando, com o pai que não tem tempo de sentar no chão e ter tempo de qualidade com o filho. Essa criança aqui, ela está lá no lar que tem tudo, ela só não tem uma coisa, amor. E amor, gente, amor, não é pagar conta. Amor, ele tem um jeito certo de falar essa linguagem. E é com atos, palavras e ações. E eu preciso entender qual é o ato de amor para o meu filho. Meu filho Laio, o que que ele ama fazer? Contar a história, assistir filme, viajar, ama. Então, se eu estou lá deitada com ele numa rede, assistindo, sei lá, patrulha canina, ah, está ótimo para ele. Se eu estou lá, viajo com ele, levo ele para ele banhar de piscina lá oito horas por dia e sair todo despelando, ama. Então, esses atos que é o que a gente fala depois de linguagem de amor. Então, o que que ele gosta? Entende? Palavras, é o que? Eu te amo. Você é importante para mim. Quem já escutou da mãe? Você é importante para mim. Eu falo isso, eu olho nos olhos, ó, e eu falo isso, não é porque eu sou boazinha, não, eu falo isso com intenção, porque eu sei que eu preciso falar aquilo para reafirmar a identidade do meu filho, porque a minha vida corrida, às vezes, não me deixa. Por exemplo, essa semana mesmo, eu cheguei de viagem na terça-noite, então, quarta-feira e sexta, como ia ter o curso e minha agenda fechou muito, a minha vida, eu saia de casa nove horas e chegava oito da noite. Aí, eu tenho nove horas fora com o Léo, né? Quando eu saio de manhã, o Léo fica em casa e leva ele para a escola. Quando eu estou à noite aqui, o Léo pega e vai com eles. Para o Léo estar aqui comigo, depende do que esteja minha mãe e meu pai com eles. Então, o meu jogo com o Léo é, se um vai se ausentar demais, o outro vai ter que segurar. Do mesmo jeito que tem um momento na vida do Léo de trabalho intenso que eu vou ter que segurar mais e ele menos. Então, o que acontece? Eu chego para o Théo e digo assim, Théo, quando você chegou na minha vida, a minha vida ficou muito mais importante. Isso é amar em palavras. Entende, gente? Paz com problemas mentais. quando o pai é doente mental. Aqui tem um filme, eu nunca lembro o nome do filme, mas ele é muito conhecido, sabe? Que é um pai que engravida uma moça que é de lanchonete, a moça vai embora e deixa a meninazinha com o pai, que a meninazinha é Elifene. Vocês sabem? E o pai dela é doente mental. Então, o que acontece? Quando ela é criança, a idade mental dele é até sete anos. Então, quando ela é criança, até sete anos de idade está tudo certo, porque ela brinca com ele, aquela coisa toda. As coisas começam a piorar quando? Quando ela começa a ter a necessidade de fato ter um pai de ir para a escola, de levar ela para as apresentações escolares e ela começa e ela começa a se revoltar. Ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas seguindo o nascimento, que requer hospitalização prolongada. Quem foi que passou por isso? O Theo. O Theo passou dois meses na UTI. Dois meses. E para acabar de piorar, na época, a gente só podia ir lá de manhã, dez horas da manhã e quatro horas da tarde. E quatro horas da tarde, uma hora. Então, era tipo assim, eu ficava meia hora, o Léo outra meia hora. Se minha mãe fosse, sempre eu entrava e outra pessoa. Eu não conseguia ir de manhã, por quê? Porque eu tinha um laio. Lá eu tinha um ano. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele passou um tempo todo de ir no lugar onde ele escutava só bip, 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 bip. Primeiro, foram 30 dias dentro de uma incubadora. Os outros 30 dias ele conseguiu sair. Então, está aqui, no DNA dele, está aqui, na alma dele. Por mais que não foi a mãe dele que deixou ele lá, mas na cabecinha dele é onde eu estou? Por que eu estou aqui? Olha a diferença quando é uma criança saudável que nasce saudável e vai para um quartinho lindo, maravilhoso, onde tudo foi preparado para ele. Entende? Qual é o meu trabalho agora? De refazer, reprogramar isso aqui. É reprogramar com amor, muito amor, perfeita linguagem do amor, não tem outra saída e fazer com que ele não se sinta vítima. entende? Rejeição de colegas. Aqui entra o quê? Bullying. Conflitos dentro do lar. Meu pai e minha mãe brigam muito. Meu pai bate na minha mãe. Minha mãe trai meu pai. E aquilo ali me dá o quê? Insegurança. E por fim, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. E aqui é a cereja do bolo da maldição. Quando a mulher é traída, o que ela pensa? Alguém aqui já foi traída? Sim? Levanta a mão quem já foi. O que a mulher pensa? O que a mulher pensa? Hein, hein, hein? O que a mulher pensa, Bárbara? O que eu tenho? O que foi que eu fiz? Será que eu sou feia? Ela começa a se culpar. Automaticamente. Ela se sente rejeitada. A mulher que se divorcia, ela se sente abandonada. A mulher que não é amada dentro do casamento, ela se sente rejeitada. E aí, o que que acontece, gente? Tem gente que, como eu, tive a sorte de ser abandonada na escola até uma e meia da tarde, meu amiguinho ali chamar meu cabelo de bombril, mas tem gente que o que? Que é uma gravidez desejada, que tá num lar que é só conflito. Tem gente que é abusada mentalmente ou que já foi abusada fisicamente, sexualmente. E é muito comum isso em cidades como a nossa, no Nordeste. E, às vezes, o abuso não é o ato em si. Às vezes, é quando você é criança e tem aquele tio que te passa a mão, aquele primo mais velho. Percebe? Então, isso aqui são as raízes da rejeição. O que que a gente vai ver agora? Os resultados dessas raízes. Como é que isso tá atrapalhando a minha vida? Primeira coisa, pessoas com raízes de rejeição, elas são pessoas rebeldes. Rebeldes. São pessoas iradas, amarguradas, culpadas. Olha lá o sentimento da mulher traída, culpada. São pessoas que têm muita crença de inferioridade. Amarguridade. Sempre acho que a outra pessoa é melhor do que ela. Afinal, ela não é amada. Ela é rejeitada. E o que que eu quero, gente? O que que eu quero que vocês percebam desse conteúdo, desse momento? É que é muito mais sobre o que você sente e o tom que você dá a esses acontecimentos da sua vida. Eu sei que aconteceram, eu sei que doeu. A pergunta é, até quando eu vou ter esses, até quando eu vou aceitar esses resultados? Até quando eu vou me posicionar como uma rejeitada? Percebe? A autoimagem pobre, eu falei muito disso em lives na semana passada. O que que é a autoimagem? A maneira como eu me olho. Sabe quando eu me olho no espelho e eu começo a ver aquela espinha, aquele cabelo, aquela barriguinha, só o negativo. E isso aqui, gente, é muito comum, muito comum mesmo. Independente se a mulher é linda, maravilhosa, paniquete ou uma mulher comum como a gente. Raiz de rejeição não tem cara, raiz de rejeição não tem classe social. Raiz de rejeição é você versus a sua mente ou o diabo. escapismos, incluindo o que? Sonhar acordado, vício em drogas, álcool, TV, trabalho excessivo. Sabe o que que acontece quando tem aquelas... Vamos pegar um caso muito emblemático da mídia, da Suzane Van Ristoff. Alguém teve a oportunidade de assistir os filmes dela? Pronto. Por que que uma menina por que que uma menina como a Cassie que simplesmente tinha tudo, uma casa maravilhosa, dinheiro, família, estudava nas melhores escolas, por que que chega naquele nível ali? Claro que ali tem muita história, né? Fictícia. Mas a gente percebe que lá dentro do lar ela se sentia o quê? Cobrada, ela não se sentia amada. Os dois filmes são duas versões diferentes. Mas o resultado é que pai e mãe é um lado desestruturado. E se escapar em pessoas. E no caso lá foram os irmãos. A mãe do irmão tem uma versão e a mãe dela tem outra versão. Uma versão do filme é que ele dava droga para elas. A outra versão é que ela já era drogada. Mas o que eu quero dizer para vocês que tinha vício em drogas lá? É mais ou menos assim, gente. Se dentro da nossa casa nós não somos líderes dos nossos... Lembra que eu falei onde tem comunidade? Se a nossa família não for uma comunidade fechada, o nosso filho ele vai procurar um lugar onde ele se sinta pertencente. E às vezes o lugar não é o melhor lugar. Às vezes é na boca de fumo. Às vezes é naquela panelinha que não quer nada com a vida. tem que ter muito cuidado, gente. Crítica. Olha aqui. Crítica. De onde é que vem essa criticidade? Esse ser autocrítico? A gente entende muito de perfil comportamental dentro da teoria disso. A gente não vai falar sobre isso aqui. Mas a teoria diz que ela fala que existem quatro grandes grupos de perfis comportamentais. Os dominantes, aqueles executores. Os influentes, aqueles mais felizes, mais brincalhão. Os estáveis, os mais calmos, tranquilos. E os conformes, que são perfis mais analíticos. E aí, às vezes, você tem um perfil comportamental crítico-analítico. Você tem raiz de rejeição. O que acontece com a sua vida? É destruída pela autocrítica. Prazer já seara. Essa era eu. Meu perfil é conforme. Dominante. O que isso quer dizer? Que eu olho para as coisas, eu sou muito crítica e analítica. E com toda uma vida de vivências assim como a de vocês, eu comecei a me criticar muito. Sabe aquela voz interior que é muito maior, que te compara, que diz que tu não é tão boa? É isso. Até que eu entendi uma coisa. O Joel Jota, ele falou algo no livro dele que fez total sentido e virou uma chave muito grande pra mim. Que existe uma grande diferença de auto-performance para alta performance. O que é o auto-performance? Em outras palavras, é quando eu ganho de mim mesma. É quando a minha comparação é com os meus feitos. E quando eu estiver em auto-performance, ou seja, eu estiver fazendo tudo o que eu posso, eu começo a me comparar com os outros. Eu começo a comparar com a minha concorrência. Vamos lá pra frente. Pobreza, gente. Pessoas com raízes de rejeição, elas têm tendência a ser pobre. Quando eu digo pobre, é pobre de dinheiro ou aquele pobre que tem dinheiro e gasta muito mais do que ganha. Por quê, Jace? Porque pessoas que sabem ganhar dinheiro, sabem ter dinheiro, são pessoas que têm crescimento de merecimento. Imagina uma pessoa sem crença de merecimento. Ela tem muita crença de inferioridade. O que é crença de merecimento? Você saber que você merece ganhar bem. É você saber que você pode, se você vende X, você pode vender X duas vezes mais. Entende? Crença de merecimento é saber que o que você faz, você transforma, você entrega e você tem que ser bem pago por isso. crença de merecimento te faz vender e vender com o orgulho que você tem. E a maioria das pessoas tem medo de vender, de se vender, de falar. Entendeu? Olha aqui, marcadinho, medo de todos os tipos. A gente entendeu que 100% dessa sala tem raiz de rejeição. Se falar em público é o medo, medo de todos os tipos. A gente entende por que a gente não quer se expor. Não é sobre aquela plateia, é sobre a nossa história de vida. Desesperança são pessoas negativas, pessoas defensivas, pessoas mais duras com a vida, desconfiadas, desrespeitam, competitivas, olha aqui, ciúmes, perfeccionismo, perfeccionismo exacerbado, sabe? Eu tenho que ser perfeita para que as pessoas me amem. Eu não posso errar para que as pessoas não me julguem. Não posso dizer não porque eu preciso ser amada. Se eu disser não, a amiga não vai gostar mais de mim. Percebe? Olha como isso atrapalha a tua vida. Jace, e como é que eu faço para mudar isso na minha vida? Agindo. Como é que é um curso de falar em público? Por que eu boto vocês para falar lá na câmera? Por que eu boto vocês para pegar o microfone? Porque eu sei que quanto mais vocês fazem isso, mais vocês viram a chave. E na minha vida, como é que eu faço? Sabe aquela frase clichê de coach, enfrente seus medos com coragem e bravura? Pois é. Fazer, 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 fazer. O que eu trouxe para vocês agora aqui foi consciência. Vocês já sabem de onde é que vem, sabem o que está reagindo na vida de vocês. Como é que vocês mudam? Fazendo. Fazendo. Coisas simples, coisas simples. Como? A primeira coisa, perdoar quem te feriu. Perdoar quem te feriu. Perdoar como, Jace? Ah, eu não quero falar na cara da pessoa. Escreve uma carta. Bota tudo aquilo para fora. Eu te perdoo, pai, por aquele dia que você falou isso para mim. Eu te perdoo, ex, daquilo que você fez comigo. Eu te perdoo. Entendendo que perdão, uma vez, tchau, benção, esqueceu. Até porque isso não vai conseguir esquecer da tua mente. Mas você tem que liberar perdão. Simples. Eu gosto de dizer que perdão, ele, a gente tem três vias. o racional, o emocional e o espiritual. As pessoas mais racionais, elas precisam ler que quanto menos perdão ela libera, ou seja, quanto mais sentimentos ruins, mais elas adoecem literalmente na pele. doenças assintomáticas como psoríase, doenças vindas do estresse, como a própria depressão profunda, síndrome do pânico, são doenças da alma. Às vezes, a obesidade, quando a pessoa come as suas próprias emoções, já ouviram falar nisso? Estou triste? Como? Estou ansiosa? Como? Aquilo ali é procurando algo para curar. Então, liberar a pessoa racionalmente. Racionalmente, você vai lá no Google e você bota assim, o que que a fé, o que que a fé, a gratidão, ajuda na tua cura, na cura de doenças? Vocês vão perceber lá que o câncer de mama, o câncer de mama, ele tem uma correlação com o quê? com mulheres que foram traídas e não liberaram perdão. Esse é artigo científico, tá? Então, quer saber mais? Vai lá no Google, assiste vídeo, tem um livro chamado Perdão da Heloísa Capela. Quem não libera perdão, ela se coloca numa posição muito mais de algoz, como assim, ah, eu quero te ferir, eu quero que você sofra como eu sofri. Então, ela sai da pessoa que recebeu e ela começa a ser a pessoa que quer ferir. Ah, eu quero ver você sofrendo como eu sofri. E ela só não sabe que aquilo ali tá piorando cada vez mais a vida dela. Perdão racional, perdão emocional é quando você se coloca na frente da pessoa e fala, eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ou você escreve carta, ou você manda áudio, ou você escreve o WhatsApp. e o perdão espiritual é quando você vai pra igreja. Você conhece a palavra. Quando você entende que amar uns aos outros como Deus te ama e você acredita nisso, você exerce isso. E aí, eu quero dizer uma coisa pra acalmar o coração de vocês. Perdoar não significa confiar na pessoa de novo ou viver com a pessoa de novo. Quando você perdoa, você perdoa o passado. E aí, você pode deixar a pessoa viver a vida dela. Se você vai querer continuar tendo relacionamento de novo, é outra história. Que agora, a partir de agora, é confiar. Percebe? Perdão é pra você, é pra quem dá. É pra te tirar dessas raízes de rejeição todas. Jace, como é que eu trabalho aqui? Minha ira, minha amargura, vai ser visto em instituição de caridade, vai pra hospital, vai trabalhar o quê? O teu coração, os teus sentimentos. Auto imagem, consultoria de imagem. Auto imagem é completamente você vestir a melhor roupa que você tem, estar bonita e gostar do que você se olha. Quando você começa a se olhar no espelho de uma forma diferente, aquilo já muda em você. Você emagrece quando você vai pra academia. Quando você consegue ver a tua imagem mudando, você começa a mudar dentro. Percebe? Crítica. O que que acaba com crítica? Você celebrar as tuas conquistas. Poxa, olha a minha família. Obrigada a Deus pela minha família. Você começa a olhar as coisas boas da tua vida. Crítica é quando a gente olha só pras coisas ruins. Foi, gente. Entenderam? Entenderam? Faz sentido? Tá. Tudo que vivemos está no nosso inconsciente. Você pode estar com medo inconscientemente de ser rejeitado. Olha aí. Agora não mais, né? Agora a gente tirou lá de baixo do tapete e jogou pra cima. Então, inconscientemente, a gente fica com medo de ser rejeitada, de ser criticada. de ser julgada, de não ser amada. Ficou claro, né? Então, me fala. Assistiu o vídeo todo? Nem precisa assistir o vídeo todo pra você entender que essa bendita raiz de rejeição pode estar te impedindo de você prosperar. Se esse vídeo fez sentido, se esse vídeo caiu fichas pra você e você sabe que tem que melhorar nesse ponto, eu te convido pra estar comigo na próxima turma do nosso curso de oratória Arte de Falar e Influenciar a Pessoa. Você já percebeu que falar em público tem muito mais a ver com comportamentos e medo do que de fato técnica. E essa diferença do nosso curso é que você trabalha tanto o comportamento como de fato as técnicas de oratórias em si. Então, eu te espero lá. Tá com dúvidas? Vê a nossa página e vai tirar todas as suas dúvidas e se você precisar, você chama aqui a nossa consultora que ela vai te ajudar. Eu te espero lá. Tchau. Tchau.